Pessoal, firmeza, mais uma gravação aqui pra vocês, ou na verdade mais um vídeo aqui pra vocês, um vídeo comentado extra, isso mesmo, eu não prometi lá em tempos atrás que eu ia fazer um sobre o Street Fighter vs Tech, pois eu vou fazer um extra, porque simplesmente o Street Fighter, ou não, porque simplesmente o meu último vídeo que foi sobre o Silent Rewardings veio com uma qualidade horrível e eu queria compensar com este aqui, que é o Sonic Generations, que é um jogo de Sonic muito interessante, como já vocês podem ver, eu fiz boa parte do game, eu fiz todos os filmes, eu consegui todos os coletáveis aqui, os personagens, as músicas, isso que dá pra você fazer no jogo. E eu vou explicar a mecânica dele, bom, primeiramente eu peço muitas desculpas pelo Silent Rewardings, porque ele não sai com aquele som adequado, sabe, com um som meio esquisito. Aqui ó, no Sonic Generations, além das telas normais, nós temos muitas coisas interessantes, por exemplo, nós podemos ver Green Hill, quem conhece o primeiro Sonic sabe muito bem como é Green Hill. Como vocês podem ver, os ambientes estão muito bem graficamente, eu não vou dizer muito dos gráficos, mas a jogabilidade, porque está muito boa. Esqueçam o que o PC sequer disse, essa jogabilidade é muito boa. E sim, é para os nostálgicos em Sonic. Eu vou mudar aqui de personagem, que você aperta, no meu caso, o Y, mas na verdade, é porque essa aqui é a versão de PC, baixada pela Steam. Aqui nós temos o Chemical Plant, do Sonic 2, que lembra do Sonic 2. Sky Sanctuary, do 3. O chefão aqui, que é o Death Egg Robot. Eu fiz muitas coisas do jogo, eu não vou mostrar o resto, não. Eu vou mostrar aqui uma tela Speed Highway. Realmente Speed Highway, acho que é do Sonic Adventure 1, se não me engano. Aqui você pode escolher entre o Act 1 e o Act 2, que seria o Act 2, é o... No caso dos Sonics antigos, eram telas 1 e 2. Neste caso, são telas diferentes, entre dois diferentes Sonics. O Sonic clássico é o Act 1, e o Sonic mais ferradão, aquele Sonic que a gente conhece, que é o Sonic dos mais modernos, é o Act 2. Dá pra você mudar a música dos estágios, eu já destravei uma boa parte das músicas. Essas músicas podem ser destravadas, de um jeito que depois eu vou mostrar. Aqui como vocês podem ver, tem Skill Customization, que seria isto, na verdade. Seria você mudar suas skills. Você tem com você customizar suas próprias skills, ou seja, você vai ganhando com o jogo e vai comprando. Você vai comprando numa tendinha, no caso eu tenho o Super Sonic, que é novo, Flame Field, Flameshield, Aqua Shield, Thunder Shield, Shield, que é o normal, Ring Time. Cada um tem o seu poder específico. Aí tem as explicações, por exemplo, Last Chance, você consegue uma vida extra, quando você está sem vida. Eu vou aqui no Act 1, só pra vocês verem o estilo clássico de Sonic. Como vocês podem ver, e como esse jogo lembra muito, esse aqui é o Sonic clássico, como vocês podem ver os movimentos dele. Aquele turbo, aquele spin que o Sonic dava. É muito louco esse jogo. Como vocês podem ver, os ambientes são muito bem coloridos. Eu acabei de perder um bônus agora, que eu percebi. Matei aqui um policial. Esse aqui é o estilo mais clássico de Sonic. É aquele que não toca automática, aquele que você somente pula. E dá o spin. E basicamente é só isso que ele faz, esse Sonic. É o Sonic mais comum, é aquele Sonic que muita gente conhece. Já achei escapar por ali. Você vê que tem muito detalhe ali no fundo. Olha só. Vou passar por aqui. Eu fiquei muito, mas muito empolgado quando esse jogo saiu. Porque imagina só quando a SEGA aqui fez todas aquelas porcarias do Playstation 2, que simplesmente são porcarias de Sonic. Contando com o Sonic Colors, que também não foi muito legal. Olha, esse aqui eu posso dizer uma coisa pra vocês. Não é muito, tá vendo esses carros aqui? Não é muito comprido, como o Sonic Colors. E também não é muito chato na questão história, com relação ao Sonic 2006, que foi um terror. E tem uma boa, quem tem o Xbox 360 e Playstation 3, sabe muito bem de que jogo estou falando. Esse jogo é muito foda, cara. E tem uma boa soundtrack, relembrando bem aqueles Sonics antigos. Inclusive, quem gosta do Cityscape, vai ver uma boa versão nesse jogo aqui. Tá, Cityscape. Sonic Adventure 2, que lançou pro Dreamcast. Quem não se lembra de Sonic Adventure 2, quem é fã de Sonic. Opa. Com a telha aqui. Tá vindo. Me confundindo aqui com a câmera. Ah, fui pra trás. Aí, é isso aí pessoal. Eu vou mostrar agora. Eu vou sair daqui. Como é um vídeo comentado e não é um detonado, né, totalmente diferente. Vou passar pra próxima. Então eu vou no Quick Stage. E eu vou trocar pro nosso querido Sonic mais moderno. Querido, né. Sonic mais moderno. E esse, como vocês podem ver. Nesse caso aqui. Ó, a visão é mais em 3D desse Sonic aqui. Não é aquela versão 2D. Mas ele também alterna. Isso não quer dizer nada que ele não alterna. Mas, olha, ele dá esse turbo aqui, ó. Mas, olha, ele dá esse turbo aqui, ó. O PC Siqueira ficou reclamando. Nossa, ele dá esse turbo aí do cacete. Não tem nada a ver, ué. Você aperta o quadrado. Na verdade, o quadrado ou... No caso do 360 ou no caso do PC. Se a gente tiver um joystick, é sempre melhor jogar no PC com joystick esse jogo. Seria o quadrado no caso aqui. Que eu tô jogando com o controle de PlayStation 1 2. O 360 seria o X. É, já morreu. Aí, tá vendo a mira automática? O ataque automático dele. Ele mira... Aqui, ó, é muito interessante. Você aperta o Y quando tiver essa fileira aqui. Ele faz isso. E sai pra cá. E tem muita habilidade desse Sonic. Não é só isso, não. Tem muitas outras habilidades que ele tem. De aprender. Esse negocinho aqui, você tem que ficar mirando. Olha os balões. Ah, droga, perdi essa. Não peguei. Nossa, tudo bem. Vivendo e aprendendo, garotinho. Nossa. Olha lá, o helicóptero, mano. Você pode, acho que tinha no Sonic... No Sonic Adventure. Se você aperta esse quadrado aqui, você... Dá uma voada legal. Uma flutuada, né, legal. Vai ser correndo. Polícia atrás. Tá vendo que seu busto ali vai diminuindo. Ai, cacete. Vai diminuindo com o tempo e vai se recuperando com as moedas. Aquela moeda vermelha que eu acabei de perder... É que é o problema. Aquela moeda que te dá os bônus doidos. Pegando todas, libera algum item daqueles lá que aparecem nos colecionáveis. Pegando todas na tela, lógico. Então vem pra aumentar a porcentagem do game também. Eu não coletei todos os colecionados. Eles são muito difíceis de coletar. Alguns são necessários de você ir na tela várias e várias vezes pra conseguir. Mas outros não tem tanta dificuldade. Principalmente os primeiros, né. Sempre os primeiros, os bônus. São muito mais fáceis. Esse aqui acha que eu tô jogando quase inteiro. Eu vou... Eu vou dar um quick. Quick. Eu vou mostrar alguns desafios. Ou só um desafio, só. Que aqui em cima da tela, que é o bicho pegar, é o caso dos desafios. Bom, no meu caso aqui eu tenho alguns desafios pra mostrar. Ó, aqui por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é pra você enfrentar o seu rival numa corrida. Vou mostrar pra vocês como é que é. Eu vou mostrar apenas alguns. Não vou mostrar todos. Só os mais interessantes. Aqui, ó. Se enfrentar um Sonic igual a você. Seria o seu... O seu clone. Pra ver que... Pra ver se você consegue derrotá-lo no peito. É que bom usar turbo nessa parte. Eu sou um manico. Opa. Uhul. Opa. Que cagado. Senta aí. Tá vendo que ele tá me passando esse filho da puta. Vou passar pro outro lado. Vamo. Você vê que se eu tô dando essas rapidinhas aqui. Você tem que apertar o L e o R. Pra fazer isso. No caso dos 260. Se não me engano é o... É o L e R. Você vê que eu vou perder feio do... Do cara. É cacete. Bom, é isso aí pessoal. Vou passar pra próxima. Não vou cair rolando aqui. E tem também suba tábua... Que é muito interessante. Que é do chefe. E também tem outra. Eu vou pra essa estágia aqui do Sky Sanctuary. Pra ver se eu acho um chefe aqui. Pra enfrentar. Pra mostrar pra vocês como é que é. Vocês podem ver. É dividido em... Mundos. E um chefe. Gostei de pegar uma chave. Eu só tô mostrando essa parte aqui. Pra vocês não verem lá o resto. Aqui o Metal Sonic. Eu vou battle you as many times as necessárias. Porque eu derrotei a primeira vez. Então eu vou batalhar você quantas vezes necessário. Dá pra sair no Hard Mode. Main Stage seria. Eu vou no Hard Mode. Porque ele não é... Porque ele não é... Aquela coisa... S de Rank. Né? Hahahaha. Essa música aqui que eu coloquei. Que é a música custom. A animação é bem legal desse aqui. As vezes você usa só o clássico. Tem alguns que você usa o moderno. O Metal Sonic é capaz de pular em cima dele. Vamos rapaz. Ele está dando nướclaces para você. Olha os parallelos towards all. Tem abertamente o drain. Tem que ver o Shadow. Ele não pode cair dali. Opa, eu escapei. Só me levei um bit. Ai, carai. Ah, droga. Eu perdi ele. Ai, caraca! Como tá no rádio, ele é muito difícil. Pronto! Uh-oh! Eu morri! Mais um desafio? Acho que não. Uma batalha de chefe. Que seria aqui. Esse é o Toff Egg Robot. Mesmo assim, ele se enfrenta com um classicão. Eu não fui no Hard Mode nele ainda. Mas acho que é só isso mesmo que eu ia mostrar. Eu vou mostrar um pouco dos colecionáveis aqui. Ah! Deputado, esqueci de uma coisa. Sempre esqueço. Aqui, tá vendo esses sininhos aqui? Quando você completa um desafio, esse sino aqui fica habilitado. Ai, se você passar sobre ele, você vai ganhar um... Algum item colecionável. Que seria aqui. Aqui é a tenda das habilidades. Esse aqui é pra você salvar o jogo. Se eu não me engano, é pra salvar o jogo. Não, pra ir no... Vamos pra ver os recordes. E passar direto aqui. Salvar o jogo. Ele salva automaticamente. Os personagens aqui. Música. Que eu tenho só algumas. Outras eu não consegui... Destravar é que tem algumas coisas pra destravar. As... As... Artes, né? Essas gravuras. Algumas gravuras. E alguns filmes do jogo. Pode ver. Tá isso aí pessoal. Mais um vídeo comentado e... Até a próxima. Tchau. Tchau.